Olá, em busca de uma vacina contra o vírus Zika, o ministro da saúde, Marcelo Castro, anunciou uma parceria entre Brasil e Estados Unidos. Ele falou em entrevista coletiva sobre a mobilização contra o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Veja como foi. De concreto, o mais importante que nós temos para dizer hoje é que nós fizemos ontem uma parceria com a Universidade do Texas, Ministério da Saúde e Universidade do Texas, através do nosso Instituto Evandro Chagas, sediado no Pará. O nosso representante que fez toda essa negociação, esse entendimento é o doutor Pedro Vasconcelos, que está aqui do nosso lado, que é o nosso cientista pesquisador lá do Instituto Evandro Chagas, que é o Instituto que tem uma experiência muito grande em arboviroses. E a Universidade do Texas foi escolhida, dentre outras razões, por ser considerada o centro mundial de maior expertise em pesquisa, em conhecimento, em trabalho com arbovírus. Como o Instituto Evandro Chagas tem esse viés e a Universidade do Texas também, fizemos então essa parceria para desenvolver a vacina, que a gente sabe que é demorada, mas tanto pela parte da Universidade, quanto pela parte do Instituto Evandro Chagas, há um grande otimismo de que nós puderemos desenvolver essa vacina num tempo menor do que o que estava previsto. Então, o nosso Pedro Vasconcelos está muito otimista com os trabalhos que estão fazendo e acha que, aproximadamente, dentro de um ano, nós puderemos ter a vacina uma vacina desenvolvida, não é a vacina para ser aplicada, em torno de um ano, podendo ser menos. Aí, depois de desenvolvida a vacina, vem os testes, vem os ensaios clínicos e a produção da vacina para poder, então, ser comercializada e aplicada. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo, agora, no dia 17 e 18, um seminário internacional sobre novas tecnologias para combate ao Aedes aegypti. Então, vamos trazer os pesquisadores das mais diversas partes do mundo que têm experiência no combate ao mosquito para fazer essa troca de ideias, levando a nossa experiência também para ver aquilo que pode ser mais efetivo, mais prático, que dê melhor resultado. É claro que nessas novas tecnologias estão os mosquitos transgênicos, os mosquitos irradiados, os mosquitos contaminados pela bactéria Vobáquia, que é do conhecimento de todos vocês. Além disso, fruto de um telefonema da presidenta Dilma com o presidente Barack Obama, que, como todos vocês sabem, hoje se tornou uma preocupação mundial. Não é uma epidemia só e uma emergência nacional. Hoje é uma emergência internacional. A Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência em saúde pública de interesse internacional e o presidente Obama mandou um projeto de lei para o Congresso pedindo 1 bilhão e 800 milhões de dólares para aplicar em ações contra o vírus Zika. Aqui compreende-se desenvolvimento e pesquisa para desenvolvimento de vacina, medicamentos, estudar o controle de epidemiologia e tudo mais. Em sequência a esse telefonema da presidenta Dilma com o presidente Obama, eu, em seguida, falei com a secretária de saúde dos Estados Unidos, que corresponde ao nosso ministério aqui, a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. E falei também com o presidente do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos. E estabelecemos uma parceria e fruto desse entendimento estão chegando de hoje para amanhã 15 técnicos do CDC aqui no Brasil que, juntamente com o estado da Paraíba, vão aprofundar os estudos sobre a relação do vírus Zika com a microcefalia, que a gente não tem dúvida da relação de causalidade, mas não sabemos se não há outros fatores que interfiram no desenvolvimento da microcefalia. Tudo isso será estudado. Um grupo já esteve aqui em parceria conosco e também estudou um grupo de pessoas sobre a relação da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica autoimune com o vírus Zika. E esses resultados ainda não foram anunciados e estão em fase final. Proximamente a gente poderá anunciar. E, no dia 23 e 24 deste mês, estará aqui no Brasil a diretora-geral da OMS, a Margarete Chan, a nosso convite para ela acompanhar de perto o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, as ações que nós estamos tomando aqui, que nós já tomamos e que estamos fazendo para combater essas epidemias aí que eu citei. E, no dia 25 e 26, estarão aqui, oficialmente, os representantes da Secretaria de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, os representantes do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis, os representantes do NIH, que é o National Institute of Health, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que é o maior centro de pesquisa público do mundo. E também estarão presentes aqui representantes do FDA, que é a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que corresponde aqui à nossa Anvisa. E todos esses técnicos juntos, conosco, em que estará presente o Ministério da Saúde, o Instituto Evandro Chagas, o Instituto Bilmanguinhos, com a Fiocruz, e o Instituto Butantan. Então, juntos, nós vamos definir um protocolo de entendimento de todas as ações que nós vamos fazer para desenvolver soros para combater o vírus Zika, doença Zika, desenvolvimento de anticorpos monoclonais para a mesma finalidade, como a gente já faz hoje com a raiva, com o vírus da raiva, desenvolver a vacina, e, como já há uma parceria do Instituto Butantan com o NIH, para o desenvolvimento da vacina da dengue, que estamos com resultados muito promissores, e, na fase 3 de ensaios clínicos, nós estamos muito otimistas, e trabalhos já foram feitos pelo diretor Dr. Jorge Calil, junto com o pessoal do NIH, o cientista do NIH, para estabelecer essa parceria, para desenvolver também a vacina da Zika, com essa mesma parceria que já existe para o desenvolvimento da vacina da dengue. Então, é uma segunda linha de ação que nós estamos desenvolvendo para a obtenção da vacina. Então, aqui nós já fizemos o acordo, a parceria, Ministério da Saúde, Universidade do Texas, e, muito provavelmente, nessa reunião nós vamos definir, o Butantan com o NIH. O NIH tem um know-how muito grande, recentemente ajudou a desenvolver a vacina do ebola, é o maior centro público do mundo de pesquisas e de desenvolvimento de medicamentos e tratamentos. E nós temos ainda o Biomanguinhos, da Fiocruz, que também é do Ministério da Saúde, que vai desenvolver várias linhas de ação para o desenvolvimento da vacina, como também o Butantan. Além dessa parceria com o NIH, o Butantan também, como o Biomanguinhos, vão tentar desenvolver vacinas através do vírus inativado, do vírus atenuado, em parceria com o NIH e o Butantan, e nós estamos tentando uma parceria com o GSK e o Biomanguinhos. O GSK, como vocês sabem, é o Glaxo-SmithKline, que é um laboratório privado, e a grande procura por ele, que é o nosso grande interesse, é porque ele comprou o Instituto Ocários, que foi o instituto que, em parceria com o NIH, desenvolveram a vacina do ebola. Então, o GSK hoje é o detentor dessa tecnologia. E como o GSK já tem uma parceria com o Biomanguinhos para o desenvolvimento da vacina da Dengue, nós gostaríamos, essa é a nossa intenção, dia 17 está chegando o pessoal do GSK para estabelecer contatos conosco e com a Fiocruz, para ver se há condições de ele fazer essa parceria conosco, além da parceria que nós já temos com a Dengue, fazer também com o Zika, que é a nossa atenção principal, sem desprezar a gravidade da Dengue, que é uma enfermidade grave, que mata as pessoas. No mundo morrem aproximadamente 50 mil pessoas por ano acometidas de Dengue. é uma enfermidade que está presente em 113 países do mundo, principalmente na faixa dos trópicos, faixa tropical, e aqui no Brasil, o ano passado, matou, quer dizer, morreram com Dengue, 862, 863 pessoas. Então, a gente não pode desconsiderar a gravidade da Dengue, mesmo vendo a gravidade maior da Zika, no caso aí de mulheres gestantes, que podem aparecer com microcefalia. E a chikungunya também é outra enfermidade, também transmitida pelo Aedes, que merece nossa atenção, sobretudo pelo incômodo que causa, as dores articulares, que o nome chikungunya, do dialeto de lá, quer dizer pessoa curvada, porque as dores são tão intensas que as pessoas não conseguem se locomover normalmente, tem absenteísmo ao trabalho, e muitas vezes tem que fazer fisioterapia por tempo prolongado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto